Salve, salve, família Pertistati! Estamos de volta com a Patrulha Canina Super Filhotes! É isso aí, mais um capítulo pra vocês. Vambora? Por enquanto, ação principal. Já fizemos o meteoro. Desorte do Jake, agora... Encontre a galinheta. Encontre a galinheta. Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver o que tá pegando aí que a galinheta fugiu. Cachorrinhos apostos. Tão bonitinhos. O que foi isso? Marcia, Vervestre, O Falcon, Rumble, Sky... Olá a todos. Obrigado por virem tão rápido. Prefeita Goodway pediu para encontrar a galinheta. Obrigada, prefeita. Cuidou. É claro, nosso cachorro ficou latindo, ela vai esconder mesmo. Prefeita Goodway, ajude a achar a galinheta e levá-la para tomar um banho. Calma, a gente vai ter que achar a galinheta. A gente vai ter que dar um banho na galinha. Agora vamos jogar com o Chase e o Marshall. Perfeito. Está com tudo. Show. Olha aí a nossa coleção de brinquedos, gente. Vocês viram? Que graça. Maravilha. Maravilha. Ok. Controles apostos. E vamos começar. Você chegou. Galinheta está brincando de esconde-esconde. E prefeita Goodway... Ok. Perfeito. É, às vezes é que eu vou dar uns bugs no áudio. Eles devem corrigir isso em alguma atualização. Galinheta não deve estar muito longe. Use o olfato poderoso de Chase para seguir seus rastros. Isso. Mas antes, ó. Eu posso entrar. Vamos pegar os biscoitos, né? Bom trabalho. Tente pegar o máximo de biscoitos caninos que conseguir. Acho que você vai mexer. Vou ter que encher as fontes de água. Aqui é você. A gente tem biscoito, hein? Fantasticão! Você tem um saco de biscoitos. Cada saco tem... Acabou. Fantasticão. E a Lilian é uma fantasticã? Olha o olfato ali apontando para a galinheta. Vocês viram? Acho que não tem muito, assim. Importância, a ordem, o distintivo. Não. Não, os distintivos... Não importa a ordem que você pegue, contanto que você colete todos eles. Sim. Deixa eu colocar a água aqui. Precisamos do Marshall para essa missão. Tchum! Pronto. Cada missãozinha que a gente completa dessas pequenininhas, ela te dá quatro biscoitos. É. Então você tem que... Nossa, essa galinheta deve estar fedendo, hein? Essas tulipas estão bloqueando... Ah, vai ter que tirar as tulipas daqui, ó. Tá. Nossa. Azar das tulipas, ó. Vocês estão bloqueando o olfato de Chase. Marshall sabe o que fazer. Vai, Marshall. Canhão de água. Ah, tem que aguar as tulipas. Para molhar todas as tulipas. Não tem problema. Eu queria arrancar as tulipas, puxa. Nós somos cachorrinhos ecológicos, ó. Aqui basta você direcionando o canhão aqui, ó. Em cima aqui. Como se você estivesse regando flores em um jardim normal mesmo. De verdade. Pronto. Gostoso, né? O cheiro de tulipa sumiu. Continue procurando galinheiro. Pronto. O cheiro sumiu e elas ficaram todas regadinhas. Eu vou mostrar. Um monte de biscoitos. É. Pra cá e pra lá, ó. Aqui tem uma missãozinha pra você fazer. Beleza. Vai ter que descer? Não. Mais um distintivo. Mais um distintivo. Você pegou quase todos os biscoitos caninos. Aqui não são 250? Bom trabalho. Só falta achar mais um distintivo. Que interessante. Mais um aqui pra eu colocar. Incrível. Você achou todos os distintivos. Maravilha. Todos. Ó, biscoito aqui. Mais saquinho de biscoito. Mais biscoito no banco. E agora? Faltando três biscoitos ali, ó. Parabéns. Ah, aqui são só 150. Uau. Vai ter missão aqui nesse jogo, hein? Agora a gente precisa encontrar a galinheta. Vamos seguir, ó. O olfato tá apontando pra cá. E, ó. Vamos ter que trabalhar essas flores aqui, ó. É a vez do Marshall. É você, Marshall. O que que você vai? Vai. Vamos olhar as tripas de novo. Ah, de novo. Aqui, ó. O Donnie tem. Então, se você der, eu acho que tem bastante coisinha nesse jogo, hein? Tem. Esse jogo tá com bastante conteúdo. Muitos pais vieram procurar a gente no primeiro jogo, perguntando qual era a extensão do jogo. O primeiro já era grande. Ótimo. Esse aqui, provavelmente, seja maior ainda. E, vamos lá. Aí, ó. A hora do super olfato do Cheese. Agora eu quero saber pra onde que tava apontando. A gente não pode atravessar a rua, tá vendo? Tem uma espécie de muro invisível. Cadê o meu olfato do Cheese? Você vai apontar em breve. Ó, apontando pra cá, ó. Aqui, ó. Ah, vamos ter que molhar as florzinhas aqui. Essas tulipas também estão bloqueando o olfato de Chase. Marshall. Vai, Marshall. Pronto. Vai, Marshall. Aqui, sim. Não há problema. Essa galinheta vai tomar banho hoje. Rapaz. Custe o que custar. Fantasticão. O cheiro de tulipa sumiu. Continue procurando galinheta. Maravilha. Pra cá. Acho que é, né? Aqui, ó. De novo. Mais flores aqui, ó. Tava achando estranho de não ter regado. Da primeira vez. Mas não. Elas tem uma sequência. Vamos lá. Muito bom. Ótimo. Continue procurando a galinheta. Continue procurando a galinheta. Cheese sabe o que fazer. Sei. Sei o que fazer. Bom, vai apontar mais o olfato aqui. Vamos ver. Pra que direção ele tá apontando. De novo. Mais flores aqui pra serem regadas. Mas não tinha regadas? Eles também estão bloqueando o olfato de Chase. O Chase. É, agora eu fiquei meio confuso. Seu olfato tá meio ruim, Chase. Digamos que se ele não pode com nenhuma planta... Tá difícil, hein? Imagina se ele tivesse que procurar alguma coisa lá na selva amazônica. Tem que derrubar todas as árvores? Vamos ver se agora você acha, Chase. Vai. Não me decepcione. Ah, essa galinheta, viu? E agora? O que você vai ter que fazer aí? Ali está! Galinheta, a gente ainda quer brincar. Vamos deixá-la em segurança. Ufa! É você. Ah não, sou eu. É você. Você é o Chase, ali. Você vai colocar cones. Nós vamos bloquear o trânsito. Errou! Vai, tem que ser no verdinho. Errou, é difícil ir, hein? Aê! Bom, de novo. Ops! Bem, macho. Pelo de cachorro. Pelo de cachorro, gente. Aê! A minha cachorrinha quer descer. É, cachorro no jogo. Cachorro aqui. Beleza! O Chase errando os cones. Os cones, olha. A rua vai ficar bem trajetada, viu? É? Pronto. Tudo para salvar a galinha da prefeita. É, essa prefeita, ela para a cidade inteira por causa da galinha dela. Ótimo. Ajude Marshall a usar a escada. É pra já. Marshall pode usar sua escada para salvar a galinheta. Pronto. Joga Magirus aí na galinheta. Lembra do boi bombeiro? Aqui nós temos o cão bombeiro. Muito bem. Galinheta está seguro. A prefeita ficou super feliz. Parei a cidade inteira e salvei minha galinheta. Você achou galinheta. Maravilha. Olha aí. Biscoitinho dourado. Prefeita. Símbolo da prefeita desesperada. A prefeitura. E a galinheta. Todos os distintivos foram encontrados. Nada mal. Vai ter mais minigames, né? Mais minigames, ó. Mais biscoitos. Puxa, falta coisa ainda para a gente chegar. Nossa, nossa. No 7250. Mergulhe com o zoom. Olha que legal. Veículo do Chase. Minigames. Muito legal. Nossa, vai ter coisa para a gente fazer depois, viu? Então fique ligado aí. Só foi curiosidade, vamos ver aqui. Um, dois, três. Essa está bloqueada. Seis, sete. Eu acho que ele vai desbloqueando depois, né? Por enquanto a gente não vai conseguir ver tudo o que tem. Muita coisa pela gente. Mas tem muita coisa. Então, se vocês estão gostando, deixa aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione os favoritos, deixando mais uma vez um super abração para vocês. E até o próximo vídeo de Patrulha Canina Super Filhotes, galera. Já ia falar, tá com tudo. É o costume, é a força do hábito. Pois é. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.